Gente, eu e a Bruna criamos uma marca de roupas! Então gente, não vou contar muito em detalhes como foi a parte de criação, nomenclatura, etc porque acho que vai ficar um vídeo muito longo então se vocês quiserem eu faço um vídeo depois com a Bruna tento chamar a Bruna pra gravar esse vídeo comigo pra falar como foi essa parte de amadurecer a ideia, nomenclatura, criação mandar fazer as camisetas porque parece que é fácil, mas mano, muita dor de cabeça Enfim, praticamente eu e a Bruna começamos com essa ideia no meio da pandemia e colocamos em prática nesse ano de 2022 Começamos basicamente com 6 modelos de camiseta porque, né, no money a gente quer fazer mais calças, blusas, moletons, corta-vento, regata mano, tudo, cueca, meia, etc o que queremos fazer nós começamos com 6 modelos de camiseta pra ver, né, como vai ser a procura, se a galera vai gostar, se não vai gostar e, felizmente, estamos tendo uma boa resposta amém feedbacks positivos, a galera tá gostando e espero que vocês gostem também então, como eu disse, isso é uma publi pra mim mesmo então, vou fazer um review das camisetas pra vocês verem como que elas são e se vocês quiserem adquirir, aguardem porque no final do vídeo eu vou deixar um cupom de desconto pra vocês até baixar a câmera pra ficar mais fácil de vocês verem mas essa é a mostarda mustard, full print não sei direito dos nomes, tá porque quem fez essa parte é a Bruna no site e tal e eu sou mais na divulgação se eu falar alguma coisa errada, relevem mas tá tudo no site certinho pra vocês é... verem ó, então aqui a mustard full print, tá a camiseta inteira tá escrita tá escrito buzzi não sei fazer o review de camiseta direito, gente nunca fiz isso, ó tem aqui a costura a gola e aqui, ó até nas costas tudo escrito buzzi ok? próxima essa aqui é a rosinha, mano tecido muito leve tem um buzzi aqui no centro, né do tronco e ó pra quem gosta de contrair na dança contração pop essa aqui é perfeita, ó assim, mas ela vai se corra também levinha ó a gola costura rosinha tananá tananá é isso próxima agora vamos pros dois modelos mano, básicos que a gente amou que é esse aqui, ó esse é o preto modelo basicão com uma água-viva bordada aqui no meio, ó rosa-neon tão enxergando? então tem uma água-viva aqui depois a gente pode fazer um vídeo explicando porquê uma água-viva então o nome é buzzi e o logo é uma água-viva assim e aí, ó tô usando o GG também que eu gosto de larguir como já disse é isso vou deixar aqui mais perto pra vocês verem de novo, ó bordado, tá? e é isso agora o próximo modelo básico que é a camiseta branca pronto camiseta branca básica também aqui com uma água-viva no meio só que da cor laranja ó bordado também, tá? então, ó aqui dá pra ver melhor? a gola costura e é o nosso modelo básico, mano a gente amou essa água-viva bordada aqui no centro do corpo então só pra vocês verem de novo porque o que é bonito a gente mostra tchanan sim agora vamos pros outros dois modelos que, mano eu amei também mano olha essa aqui essa é a tie-dye vermelha que, mano tecido é muito bom acho que é uma das que a gente mais vendeu até agora todo mundo elogia fala bastante dela ó tem um bus aqui no centro né acho que é silk né não é bordado é silkado ó a costura dela tô usando o GG como eu já disse um milhão de vezes mas ó confortável leve pra dar um rolê pra sair no sol, mano o bom que não nessa aqui não aparece tanto suor tipo, não fica marcado sabe? pra dançar também é muito bom é isso amei muito essa todo mundo elogia muito essa aqui ó tie-dye vermelha gente essa aqui que eu tô agora meu Deus todas a gente gostou a gente amou todas são nossas favoritas mas essa aqui ó tem um lugar no meu coraçãozinho que é essa aqui ó o nosso modelo Mangalonga bordô cor bordô né tem um água-viva aqui no peito esquerdo chama e tem a buzzi escrita atrás tchan sim acho que deu pra ver né deixa eu ver e o modelo Mangalonga tô usando o GG tá larguinho soltinho mas se você quiser mais apertado só pegar o modelo menor então muito bonita eu amo essa camiseta dá vontade de usar pra tudo só não uso pra não repetir toda vez a minha roupa mas é isso e tem o nosso Instagram também pra vocês que querem dar uma olhada nas nossas camisetas de buzzi tá aqui ó de buzzi o nosso de buzzi de buzzi tá aí escrito na tela e é isso esses são os nossos seis modelos de camisetas acho que tudo amassado agora ó temos a tie-dye a preta básica a branca básica a rosinha pink é um rosa bem de leve viu gente ó porque ela é bem perto da branca mas tem o tom rosado e a mostarda amarelinha e é isso basicamente nossos seis modelos deixa eu baixar aqui seis modelos de camiseta espero que vocês tenham gostado achado bonito qualquer feedback mandem pra nós aí nos comentários e fica aqui minha divulgação se você gostou quer adquirir entra no site lá tá aqui na descrição de buzzi.com.br entrega pelo Brasil inteiro tá pelo correio e tudo mais se você me conhece tipo consegue me ver pessoalmente tá por perto tem o cupom que eu vou deixar na descrição que é pra você não pagar a frete né aí eu te entrego pessoalmente e o cupom comprometido você que assistiu o vídeo inteiro o cupom de desconto pra vocês terem 10% de desconto na sua compra é miamura gostoso usa esse cupom adquira sua camiseta e nos dê o feedback pode foto marque de buzzi me marca que eu vou repostar e é isso fico muito feliz espero que vocês também gostem e é isso beijão até o próximo vídeo